Aê, quer meter pra mim que é virgem? Logo eu? Negão do WhatsApp? Ah, que isso mulher, faz isso não Ei DJ Igor, fez curso cachorro Ela quer meter de santa mas acho que ela esqueceu A mulher ficou de cota e quem sarrou nela foi eu, logo 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 eu, que isso? Logo eu, 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 E o cu ela joga pra trás Ela quer meter de santa mas acho que ela esqueceu A mulher ficou de conta e quem sarrou dela Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai Pra frente ela joga a porra da xota e o cu ela joga pra trás Ela vem, ela vai, ela vem, ela vai Pra frente ela joga a porra da bucita E o cu ela joga pra trás E aí DJ Igor, fez curso cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado